Devido ao mau tempo que se fez sentir ontem, de relâmpagos e chuva e vento forte, vieram parar à estrada do topo pedras, terra e até árvores caíram. Atrás de mim as obras públicas tentam limpar o caminho, contam com cerca de nove operacionais e de três viaturas que tentam limpar o caminho para que o trânsito pode voltar à sua normalidade. Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.